fóruns em outros estados, e o Fórum Nacional está criado, inclusive a Frente Nacional Parlamentar Nacional em Defesa da Caixa está criada. Por quê? Porque a nossa confiança, sabe onde está? Está na luta do trabalhador da Caixa Econômica, está na luta de uma sociedade brasileira que considera a Caixa como fundamental para o desenvolvimento econômico e social da nação brasileira. É nessa unidade e dessas pessoas de boa vontade é que vai permanecer a confiança que nós temos, de que a Caixa vai continuar 100% pública. Porque entra governo, sai governo. Cada um tem a sua visão, a sua ideologia. Mas mesmo aqueles governos mais aliados à ideologia que defende, que se interessa pelos trabalhadores, mesmo nessas fileiras de governos populares, democratas, ainda existem os quinta coluna. E nesses nós vamos ficar de olho o tempo todo. E esse Fórum aqui é uma demonstração de que no Paraná, que se tornou aqui um ator importantíssimo na política brasileira, especialmente nesses momentos que passamos aqui, por conta dos servidores, dos professores, o Paraná, que tem se tornado assim, um baluarte na defesa dos interesses democráticos e da democracia brasileira, está atento e continuará atento. E qualquer sinal, qualquer sinal, seja de quem for, de abrir o capital da Caixa e vamos empunhar as nossas armas. E aqui a Assembleia é uma delas, para dizer que a Caixa não se vende a Caixa do povo brasileiro. Bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar aqui a mesa. E também esse seleto plenário, onde vejo aqui, reconheço no rosto de cada um aqui, companheiros de longas datas, de muitas lutas. não apenas nas questões nossas, corporativas, mas também nas questões sociais do dia a dia. E quero, neste momento, neste início, enquanto faço minha saudação, começar agradecendo aqui ao deputado Adel Veneri, mais uma vez, que mais uma vez abre o espaço desta casa, para que a gente possa fazer mais um debate de maior interesse para os trabalhadores, para a sociedade, não apenas a sociedade parnaense brasileira. E, Tadeu, eu observava um pouco da sua fala no início e tem uma frase que você falou num evento, num debate há muito tempo, que eu nunca esqueci. Que você falava que a gente está aqui dentro, principalmente dos parlamentares, isso cabe a Miriam também, aos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, a nós, militantes, que a gente está aqui de teimoso, que a gente não é bem-vindo. E a prova disso ficou muito demonstrada no dia 29. E aí você tem razão, Tadeu, que quando a gente se junta, quando a gente se une, a gente sente aquele sentimento de solidariedade, que a gente não está só. Por isso que a gente, no dia 29, desde os primeiros dias, quando os trabalhadores, os professores estavam na luta, a gente estava junto, porque a gente sabe que, ou a gente está junto, ou a gente está solidário uns aos outros, ou, digamos, o poder econômico, ou, digamos, aqueles que acham que são os poderosos, que são os donos do mundo, eles poderiam vencer, mas não vencem, porque a gente está sempre junto, sempre unido. Sempre... Pelas questões que nós entendemos que são justas. Eu confesso para vocês que me sinto, com todas as falas que foram aqui colocadas, mas, evidentemente, que a gente quer deixar aqui um pouco da nossa contribuição para a discussão de hoje aqui. E, apesar, como já foi lembrado por vários companheiros, inclusive pelo Genésio, que depois de bastante luta, de bastante resistência, o governo voltou atrás, na sua posição inicial, em abrir o capital da Caixa, mas a gente sabe que, como diz a minha mãe, como eu tenho ditado na sociedade, que o seguro morreu de velho. A gente não pode, evidentemente, deixar de estar atento e vigilante, porque... Até porque, Jess, você fez uma ponderação importante da lucratividade da Caixa, do tamanho do patrimônio da Caixa, e, justamente por isso, eu não tenho dúvida que a senha do mercado não deixará de estar acompanhando sempre, investindo nessa tentativa de, mais cedo ou mais tarde, voltar a fazer essa pressão para que o mercado, para que a Caixa tenha seu capital aberto. Então, a gente... De forma alguma, ficar desatento. Eu lembrava aqui, enquanto a gente estava falando, e talvez não seria a quebra do protocolo, viu, Tadeu? Ou talvez, não sei se o fórum é o momento adequado, mas eu lembrava até numa observação, antes que o companheiro, o Alessandro, o vovô, tivesse feito uma observação no nosso WhatsApp aqui, eu já tinha colocado a minha apoderação aqui, lembrando, e eu quero aqui aproveitar para fazer aqui uma menção, quebrando um pouco o raciocínio do meu discurso, da minha fala, e incluindo, inclusive, mas incluindo também nesse debate, e a gente daqui uns dias, Tadeu, provavelmente teremos já, acho que você já teve esse contato, e a gente vai ter que fazer esse pedido para você novamente, e pedimos que você já esteja agendando para a gente uma audiência pública com relação ao que nós estamos passando agora, nesse momento, na questão do HSBC. É importante para nós a questão da Caixa, sim. Tanto é que nós, evidentemente, não estamos preocupados apenas com a questão da abertura de capital da Caixa, que nós estaremos, sim, fazendo resistência, luta, luta, permanentemente. Temos também, sim, uma outra luta para fazer com relação à defesa, inconteste do Banco do Brasil, um banco que seja, um banco público que esteja voltado para o desenvolvimento do país, não servindo ao sistema financeiro ou comercial, como está se prestando nesse momento. Temos que fazer com que esse banco dê uma guinada e volte a cumprir o seu papel social e como um banco público, de fato. É uma outra bandeira que nós temos. Mas, nesse momento, até fazendo um paradigma aqui da importância dessa defesa da Caixa do Banco do Brasil, fica muito claro para nós que os bancos privados, eles interessam tão somente gerar o seu lucro para engordar aos cofres dos banqueiros, para encher os bolsos dos banqueiros e não estão nem um pouco preocupados como deveriam estar e estão, principalmente a Caixa e o Banco do Brasil, que deveria estar mais ainda, a Caixa, entendendo os interesses do país, na questão do desenvolvimento do país. Ou seja, todo o lucro que venha para a Caixa, hoje ele é voltado para, ele volta para a sociedade. O Banco do Brasil, ainda hoje, infelizmente, nem tanto, que boa parte volta para os acionistas. E ele precisa ter esse papel tão importante como tem a Caixa Econômica, sempre teve e precisará, precisará continuar tendo esse papel tão importante para o país e para a economia do país. E nesse quesito, a gente lembra que o HSBC, nessa mesma preocupação que nós temos, que cumpre um papel em ser um banco privado, diferente dos bancos públicos, um banco que veio a questão de 18 anos atrás, assumindo um banco que tinha mais de 40 mil empregados, depois de dizimar com os empregos, depois de, por muito tempo, lucrar em cima da sociedade brasileira, hoje, simplesmente, volta às costas para o país, para a economia do país e, simplesmente, vai embora, deixando atrás dele um rastro de destruição e de desemprego. Por isso que eu levanto aqui que a gente precisa, já está deu, estar se mobilizando e pedimos aí o apoio, seja da Prefeitura Municipal, seja do Prefeito, seja dos parlamentares, seja do Banco Central, do Cade, onde nós já estivemos, seja do Ministério Público e desta Casa, principalmente, e também nós precisamos de todo o esforço possível para que, independente do que aconteça, nós precisamos estar com um olhar atento para os empregos desses trabalhadores do HSBC. E, para encerrar aqui, a gente quer deixar aqui a minha ponderação dizendo que a Caixa, ela é conhecida como a Caixa, principalmente, porque eu digo sempre que ela não é apenas um banco, que é de fato é uma Caixa onde estão guardados ali os sonhos de milhões de brasileiros ali de guardar sua ponteirinha, o sonho da casa própria, o sonho do FGTS, o sonho do crédito para a pequena e microempresa, enfim, de todos os programas sociais. Por isso, para encerrar aqui a minha fala, eu digo para vocês aí, parafraseando um pouco o companheiro Júnior, nesse momento, nós todos somos todos Caixa 100% pública, somos todos professores, somos todos um BP público e somos todos trabalhadores. Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde a todos e um bom debate. Legal, obrigado, Elia. Eu acho que a preocupação que o Elia levanta aqui em relação ao HSBC, nós já tínhamos conversado uns 15 dias atrás, a respeito disso, e principalmente o problema que gera a para, a coletiva para o Estado do Paraná e para os trabalhadores diretamente, que serão diretamente atingidos. Eu só pedi para o Luiz ver, nós já vamos ver uma data aqui para a gente ver se é possível, inclusive na semana que vem, se vocês acharem que é conveniente, se houver data na semana que vem, quarta-feira, a gente já abre um espaço para trazer o pessoal do HSBC, porque parece que o negócio é meio urgentão. Já é para ontem, então, até para que as pessoas que estão aqui saibam, a população saiba o que significa o HSBC, o que significava o Bamerindos, que era uma coisa extremamente importante, um banco, sempre um banco muito ligado às preocupações locais, independente de, nós não achamos que tenha banqueiro bom nesse sentido de ser mais ou menos ligado a questões locais, mas ele tem, obviamente, uma vinculação com a sua imagem local. O HSBC, do mesmo jeito que veio, vai embora, e provavelmente ninguém vai lembrar dele. Agora, causa um problema. Então, se vocês acharem que é conveniente, a gente já está vendo aqui se há uma data na semana que vem. Ok. E aí, se houver... terça e quarta? Então, não pode ser terça e quarta, aí pode ser na semana seguinte, nós temos o Corpus Christi, que é quinta-feira. Então, se for, é quinta, eu acho, né? Aí pode ser na quarta-feira, mas aí depende do que vocês queiram aí ver como é que funciona esse negócio todo. E se for o caso, faz isso aí, chama o pessoal, ou vem aqui numa sessão, uma sessão da Assembleia direta também, que esse negócio vai dar uma salada danada. Bom, nós estamos fazendo uma conversa aqui, não deveria, mas não tem problema. Vamos para frente, o negócio aqui é meio assim, a gente vai improvisando. Passar para a companheira Marisa Stedley, diretamente de Toledo para o Mundo. aqui conosco, vai ter longas caminhadas. Vamos lá, Marisa. Bom dia a todos e todas, companheiras, amigas, amigos aí de longas décadas já, né? Então, é, felizmente que somos companheiros. Parabenizar aqui o companheiro Tadeu Veneri, um deputado atuante, um deputado que está no cotidiano do movimento sindical, por isso mesmo, sensível a essas questões, nossa vice-prefeita, Miriam Gonçalves, também cumprimentar Rita Serrano, e todos os componentes dessa mesa que hoje decidem aqui fazer esse momento de reflexão da Caixa 100% pública. Dizer para vocês que nós, que passamos pela luta em defesa da Vale do Rio Doce, da Coppel, do Banestado, e outras tantas empresas públicas na década de 90, deveríamos estar mais calejados, nunca poderíamos ter baixado a guarda. Por quê? Porque muitas entidades ao longo desse período, de 2002 para cá, voltaram-se às suas pautas internas e muitas vezes imediatas, perdendo de vista a disputa ideológica, porque se olharmos o que foi falado aqui hoje nos interesses dos acionistas, podemos dizer que esses acionistas são burros, porque apostam num estado fraco, numa sociedade arcaica, precária e sem dinheiro. Ou seja, uma visão contrária ao círculo virtuoso da economia, que é o que aconteceu em todo esse período com distribuição de renda, com programas sociais, com a elevação de milhões de pessoas para uma classe econômica melhor. E, consequentemente, é por isso que as empresas e os bancos tiveram muito lucro. Mas, na medida que acionistas acham que um banco público não pode gerar esse tipo de condição social, é uma aposta, eu diria, uma aposta no atraso e, consequentemente, há uma posição ideológica, uma luta de classe muito bem posicionada e que nós, e que se armou durante esse período, foi se armando ideologicamente e institucionalmente, o Congresso Nacional é a prova final de que eles conseguiram e que as pautas antissociais estão no dia a dia do Congresso e que nós, neste momento, temos que voltar todas as energias das entidades para o combate dessas, dessas ações nefastas para a população brasileira. Então, já foi muito bem exemplificado aqui nessa mesa que nós vamos ter que defender o óbvio mais uma vez, né, vamos ter que defender o óbvio e vamos ter que nos colocarmos em todos os momentos, cada um dos 100 mil empregados da Caixa deverão ser, deverá ser um guerreiro virtual, um guerreiro cotidiano, um informador da população, porque essa é uma briga que não passa só pela entidade sindical, ela não será vitoriosa se não tivermos o adesão do povo e não será vitoriosa se cada um, cada uma não se colocar nessa condição como o Genésio aqui falou hoje, falou com o coração, gente. E quando a gente fala com o coração e fala aquilo que é verdadeiro, a gente consegue encontrar eco nas pessoas. Então, acho que nós da Secretaria Municipal do Trabalho que convivemos cotidianamente com o desemprego, com as pessoas que vão em busca do mercado de trabalho, nós sabemos o quanto é difícil, é quanto é difícil para a população brasileira pensar em termos da democracia como um todo, em termos de bandeiras que para nós são muito óbvias, mas que para a população estão muito distantes porque é a luta do cotidiano, é a luta do feijão com arroz. E, se nós não fizermos o debate ideológico e mostrar a importância que a CAI e outras instituições públicas têm para a população brasileira, vai, realmente, nós vamos ter um momento muito triste de retrocesso violento no país, porque o retrocesso ele pode ser barrado, os professores paranaenses já mostraram que a máscara tem que cair e a máscara que caiu aqui no estado do Paraná, ela tem que cair nacionalmente, porque é o momento de cada um mostrar a que veio, mostrar a sua cara. e nós temos um papel fundamental nisso, porque nós somos contrários a todas as formas de opressão, e uma forma de opressão e de oprimir é expoliar justamente o patrimônio público, é expoliar a condição que a população tem de ser melhor tratada, de ter uma vida digna, de encontrar as políticas públicas que foram feitas justamente para isso. Então, eu gostaria de somar esforços, eu acho que é o momento de somarmos os esforços com todos aqui presentes e dizer para vocês que realmente nós vamos continuar batalhando, porque não dá para aceitar o retrocesso, não dá para aceitar que a pauta dos perdedores seja vitoriosa nesse país e principalmente colocarmos contra qualquer posição reacionária que possa reacionária e truculenta que possa ser pautada pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa ou pela qualquer instância institucional nesse país. Então, um bom dia a todos e todas e aos que vieram do interior, meus amigos, minhas amigas que estão aqui. desejo que essa mensagem colocada tão bem aqui hoje é a agência bancária de Paraná. Bom dia. Obrigado, Uma Liza. Vou passar para o Márcio Kille, vice-presidente da CUT de Paraná, representando os movimentos sociais. Obrigado, Tadeu Venere, aos componentes da mesa. Legenda Adriana Zanotto 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 ainda continua no Senado sobre a PLC 30. E nós vamos ter que resistir muito a essa tentativa de precarização do trabalho. Mas a fortaleza dos bancos públicos fez com que eles tivessem que fazer essa flexão de tirar as empresas estatais desse projeto se eles quisessem pelo menos tentar o sucesso. Um sucesso que nós não vamos deixar. Existentes assim como os professores, assim como os que no Estado do Paraná, que foram defender os seus direitos, que não quiseram que se mexesse na sua previdência. Portanto, estar junto com vocês nessa luta é uma missão, é uma tarefa nossa. Nós, enquanto bancários, dentro da Central Única dos Trabalhadores, podem todos ter certeza que estaremos levando essa bandeira para... Em breve teremos o nosso congresso das senadoras aqui no Paraná. E com certeza, por cento pública. Podem ter certeza desse compromisso da Central Única dos Trabalhadores. E para finalizar, porque afinal de contas, como eu disse, muito do que se pensa a Central Única dos Trabalhadores já foi sintetizado na fala de alguns dos companheiros e companheiras que aqui falaram. Eu queria finalizar o governo. E de governo. Nós vamos continuar perseguindo um governo dos trabalhadores, que tenha a fraternidade, a igualdade e a justiça como seu norte. Porém, nós vivemos num mundo que não é um encontro de fadas e as forças políticas se organizam. E esse governo que aí está é um governo de coalizão. Diferente do governo do Paraná. A faceta é um caráter totalmente de direita, que não atende os setores populares. E a grande demonstração é a gente ter que fazer um adesivo como esse, menos bala, mais disso. Então, essa diferença de caráter é importante. Ontem eu ouvi o Jornal Nacional e a presidenta dizia o seguinte, não sei se você... No Jornal da Globo, Pedro. O senador Lindenberg Faria, do Rio de Janeiro, pedia a saída do ministro Levi. A presidenta Dilma, fizeram maior repercussão. Olhem o que a Dilma disse com relação à fala do senador Lindenberg Faria. Eu achei que ia ser uma coisa absurda. Ela disse, esse é um governo democrático, as pessoas têm todo o direito de se organizar e se manifestar. Essa é a diferença de caráter. Enquanto aqui no Paraná, para impor uma derrota para os trabalhadores, se usa a polícia, se usa gás de pimenta e bala de borracha, em outros lugares nós usamos o diálogo, em outros lugares se usa o diálogo. E isso é importante. Nós temos que avançar com a nossa independência, exigindo que a plataforma dos trabalhadores seja exercida. E a Caixa Econômica Federal, como banco público, cumpre um papel fundamental por todas essas entidades que aqui falaram e que são, reforço, a fortaleza desse movimento. Ter bancos com mais de 100 mil pessoas, como é o Banco do Brasil, como é a Caixa Econômica Federal. Eu acho que não sei se o Banco do Brasil tem 100 mil. Tem já, né? Como é a Caixa Econômica Federal, é garantia de que nós teremos ressonância nas nossas bandeiras no Brasil inteiro. E isso que é importante, que a gente reforce essa organização cada vez. Na L4330, quando for implementada, a lógica inicial que se diz por aí, que é a lógica de melhorar a precarização, que é uma mentira, ela quer atingir a nossa organização sindical. Sindicatos fortes no Brasil, como são os sindicatos de bancários, terão a sua organização atingida. Portanto, estamos nessa luta. Eu acho que é importante a gente resistir. E como dizia o meu par na Comissão Estadual da Verdade do Paraná, Tereza Urban, o professor Luiz Edson Fachin, quem não cacareja, não mostra as coisas que está fazendo. Portanto, ainda é tempo de resistir, ficar organizado e sair em defesa de uma Caixa Econômica 100% pública. Muito obrigado e um abraço da Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, Márcio. A Miriam tem, o prefeito Miriam tem um compromisso, vai fazer só uma saudação para retirar, depois passar para o Toninho, e aí nós vamos dar os encaminhamentos, obviamente antes abrir o plenário, para depois dar o encaminhamento, ok? Um. Ai, meu Deus, essa mesa está assim, só tem gente antiga, ô meu pai. Pelo menos não é gente velha, né? Só é antiga. Interimente, conhecimento. Hoje eu anotei aqui várias frases do Tadeu, eu falei, Tadeu, anota, porque eu vou reproduzir atribuindo a você. E a melhor delas foi quando uma pessoa, não, às vezes tem outras, às vezes nos sentimos sós numa causa, mas é porque não olhamos para o lado. Somos muitos caminhando na mesma direção. Eu quero resumir a minha saudação final dizendo isso. Somos muitos, Tadeu. É a hora de olhar para o lado, da gente se unir e fazer uma defesa pela Caixa Econômica Federal e pelo interesse do povo brasileiro. Parabéns mais uma vez, estamos aí na luta, e aguardando realmente a próxima, enfim, reunião, ou enfim, que a gente vai fazer para defender aqui os trabalhadores do HSBC, bem como a cidade de Curitiba, porque vocês aí com certeza já fizeram a relação do prejuízo que vai haver, inclusive de impostos para Curitiba, com a saída da sede do HSBC de Curitiba. Muito obrigada. Obrigado, Miriam, pela genialidade, suas palavras, uma boa caminhada aí, nós vamos encontrar com certeza amanhã também. E aqui já fica também o convite à prefeita Miriam e aos companheiros que puderem, se houver possibilidade de agenda, dia 13, me parece que já foi colocado aqui no cerimonial, dia 13 é um dia que está disponível já, na segunda-feira nós fazemos reservas, estamos fazendo a reserva já do Penarim, para fazer uma audiência pública aqui chamar os companheiros do antigo Bamerindos, daqui a pouco vamos falar do Banco Comercial do Paraná ainda, mas é consultão antigo, que era que o banco que eu trabalhei a primeira vez acabou, era o Banco Comercial, isso aí é o BUC 250, depois eu fui para o 341, depois eu fui para o 001, e aí a moçada aí que era do 27, 29, 41, 48, vai embora, 33, bom, vamos passar, trabalhei na compensação um bom tempo, vou passar para o Toninho aqui, eu brinquei com o Toninho, daqui a pouco nós vamos falar assim, do alto dessa mesa, séculos vos contempo, tempo, mais ou menos, mas eles são séculos dos três, uma coisa, exatamente, bom, inicialmente queria agradecer ao Tadeu, o nosso nome, um dos nossos nomes aqui dentro da casa, dos poucos nomes que nós temos aqui, para dizer a verdade, é, 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 E aí ...de capital e não de venda da empresa, a qual refluiu nesse momento, mas dentre outros fatos que foram lembrados aqui, tem alguns que a gente acaba passando despercebido. ...a longo prazo, principalmente dos municípios e estados, seja de saneamento básico, seja de mobilidade urbana, né? Mas acho que no processo e no grupo que talvez não esteja aqui, acho que a gente tem que trazer para essa... ...entendemos o papel, enquanto defensores sindicalistas e defensores da empresa pública, seja ele no campo dentro da FUNCEF, seja no dia a dia, no movimento sindical de defesa dos direitos dos trabalhadores, mas nós temos que ter uma visão do que é o papel da Caixa para a sociedade. O Elias tocou e iniciou de uma forma correta. ...a Caixa é o banco dos sonhos. Através do Bolsa Família, o sonho dos pais de dar educação para o seu filho, de dar um mínimo de conforto e alimentação, para o estudante, o seu financiador, que passou pelo Bolsa Família, podendo ter direito à educação. Mas ele tem um destino. Por que filho de empregada doméstica? Por que filho de pedreiro não pode ser doutor? Essa realidade mudou. Estamos hoje, é um sonho do brasileiro saindo daquilo que era de uma necessidade extrema, do desemprego. O sonho, antigamente, o sonho era emprego. Hoje, o sonho é de avançar, de ter uma realidade diferente. A Caixa é um braço de governo, sim, e é o banco do sonho. O sonho do trabalhador, que tem seus direitos... E o sonho maior, de todo e qualquer, que acha que aí não tem preço, é o que acha que motiva muito os trabalhadores da Caixa, que não tem um sistema que possa concorrer com o mercado, mas, nas suas dificuldades, está ali no dia a dia, que quer saber, ver o brilho nos olhos de uma mãe de família, ou de um pai de família, adquirindo a sua casa própria. Isso nos dá força para defender esta empresa como banco 100% público. Mas nós temos que buscar a essas pessoas que estão lá fora, que são atendidas por esses programas, que são atendidas pela Caixa, desde o Bolsa Família, desde a poupança para comprar uma bicicleta, da poupança para comprar, para dar entrada, do microcrédito para abrir o seu pequeno negócio. Nós temos que buscar essas pessoas lá fora, para que elas entendam, que não para ser a quinta marca mais lembrada economicamente, mas que seja a marca da vida deles. Nós temos que ter esse papel muito claro, que a Caixa não é importante porque tem 100 mil empregados. Ela é importante porque ela mudou a lógica desse país. Ela deu a condição de a milhões de famílias terem o seu teto, de terem direito de chegar a uma universidade, seja através da FIES ou outros programas. Então, é este o papel que me motiva, enquanto defensor dos trabalhadores, ir para a sociedade, buscar o apoio da sociedade, não da elite, que é essa busca de uma forma melhor, mas do povão, de quem precisa, de quem tem 100, 500, 600 reais depositados em uma poupança. Que muitas vezes são jogados, obrigados a ir ao correspondente bancário ou ao lotérico para serem atendidos. Mas são esses os motivadores de ter uma Caixa 100% Público. Então, este é o principal, no meu ponto de vista, o principal motivo para a gente defender a Caixa 100% Público. Pelos empregos, também, mas por uma sociedade diferente. Obrigado, Antônio Filipe. Nós vamos abrir. São 11h44. O Firmino está perguntando se a gente faz a primeira leitura da carta de Curitiba ou se a gente abre para que nós tenhamos um bloco de intervenções. Vamos fazer a primeira carta. Então, legal. Então, a gente pode ler a carta de Curitiba, depois abre para um bloco de intervenções, e aí passamos a mesa aqui para nós fazermos o encerramento. Legal? Ah, legal, legal. Então, o senhor vai ler a carta. Quem vai ler a carta? A Fátima vai ler a carta de Curitiba. Ok. Vamos lá. Essa carta está à disposição de todos, ali na mesa, na saída, quem ainda não pegou. A carta de Curitiba, Caixa 100% Pública. Curitiba, 22 de maio de 2015. Entidades e cidadãos reunidos em audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, subscrevem e encaminham e encaminham a presente carta aos poderes constituídos e à sociedade brasileira. A Caixa não se vende. A Caixa não se vende. A Caixa Econômica Federal é muito mais do que um patrimônio do povo brasileiro. Os mais de 200 milhões de brasileiros confiam na Caixa como parceira do Estado, na execução de políticas públicas para todos, que tiraram milhões de brasileiros da miséria nos últimos 12 anos. Os mais de 78 milhões de clientes confiam a Caixa muito mais do que suas economias nas contas, nas poupanças e nos financiamentos habitacionais. Os clientes depositam nessa instituição secular suas esperanças e sonhos. Por isso, a Caixa não se vende. O anúncio sobre a intenção de abrir o capital da Caixa, feito pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro de 2014, coloca em xeque durante a campanha eleitoral de fortalecimento dos bancos públicos e abre um caminho sem volta para a privatização do maior banco público do país. Na crise de 2008, quando os bancos privados fecharam suas linhas de crédito, foram os bancos públicos e a Caixa, em particular, que deu liquidez ao mercado para que o país não mergulhasse na recessão. Só a Caixa 100% pública pode ser uma ferramenta para o Estado brasileiro atuar no mercado financeiro, no sentido da diminuição dos juros e do spread bancário. Por isso, a Caixa não se vende. Um banco múltiplo, rentável e social, a serviço do Brasil e de seu povo. Pelo que defendemos, ao contrário do modelo neoliberal, que relegou os bancos públicos a meros coadjuvantes do sistema, deixando a atividade produtiva à mercê de extorsivas taxas de juros. Nos últimos 12 anos, empregadas e empregados trabalhadores da Caixa contribuíram decisivamente para a reconstrução da empresa. Depois dos anos neoliberais, de sucateamento da instituição e de descaso com o seu quadro funcional. Por isso, a Caixa não se vende. Pelo imenso volume de recursos que gere e pelo lucro que gera, a Caixa sempre foi alvo de cobiça dos bancos privados, nacionais e estrangeiros. A Caixa tem a maior rede de atendimento do país, 4 mil agências e postos de atendimento e mais de 100 mil empregados. Administra os recursos do FGTS, dá ordem de mais de 410 bilhões em ativos e tem 605 bilhões em sua carteira de crédito, sendo quase 340 bilhões em financiamento imobiliário. Não é à toa que garantir a manutenção da Caixa e do seu papel social exige luta permanente. O mercado estimou o valor que o governo conseguiria com a venda de parte do capital da Caixa, 20 bilhões de reais. Mas só em 2014, o lucro da Caixa foi de mais de 7 bilhões. Senhoras e senhores, há algo errado nessa conta. No entanto, não é preciso refazer esse cálculo, simplesmente porque a Caixa não se vende. Vender o patrimônio do povo brasileiro por superávit primário, para pagar os juros ao sistema financeiro, é um filme que já vimos. Sabemos onde vai dar esse caminho equivocado. Demissão, arrocho e, por fim, privatização, como ocorreu com os bancos estaduais no passado, sem que isso representasse uma solução duradoura para o Estado brasileiro. A missão da Caixa é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro. E assim deve continuar. A inclusão social, o acesso à moradia, o planejamento urbano, enfim, todos esses valores... ...dignidade ao povo brasileiro, a razão de ser da Caixa. Legal. Nós vamos abrir antes, apenas o registro, antes de ser transmitido ao vivo pelo site do Sindicato de Audiência. Parabéns ao Sindicato de Bancar de Curitiba pela transmissão. É mais uma ferramenta que tem a disposição da população do Brasil e, obviamente, o mundo. Então, vamos a ver quem. Pablo. Companheiro aqui. Carlão. Gilson. Pablo, se eu uso aqui, por favor. Então, vamos lá. Então, Paulo, fazemos cinco inscrições, depois aí fechamos um bloco e, se tiver pergunta ou considerações, se também são mais considerações, vamos encaminhar. Bom dia a todos, né? A plenária, a mesa. Nós temos hoje, hoje nós estamos num dia de luto, que é em função da venda do HSBC e que vai sair do país depois de lavar dinheiro de vários picaretas nacionais, inclusive que estão nas colunas sociais. E não houve nenhuma assinatura de um determinado partido, um Senado, para abrir a CPI, né? Então, vão lavar a contabilidade, um banco sabidamente nascido do tráfico de ópio e que lavou dinheiro no México dos cartéis assassinos. Um repúdio e esta fuga típica de piratas. Bom, sendo isso, nós também, eu olhando todo esse cenário da Caixa Econômica Federal, eu me vejo assistindo um filme que ganhou o Festival de Cannes em 94 chamado Underground, onde nós tínhamos dois espertalhões, há uma invasão nazista na Iugoslávia, na Sérvia, e os dois líderes jogam um grupo de baixo num porão, num underground, certo? E eles vão dizendo o seguinte, o que nós vamos fazer aqui com toda essa gente? Vamos começar a produzir para a máquina de guerra, uniformes e assim por diante. E assim eles foram. E um ficou embaixo e o outro saía para ver se acabou a guerra. A guerra acabou, só que o que saía voltava e dizia assim, não, a guerra não acabou. E explorou por anos essa turma. Recomendo assistir esse filme, por quê? Eu vou dar uns dados aqui e olha, gente, eu vou te dizer uma coisa, é uma questão de tempo para privatizar a caixa. Naquele livro, como é que é? Os Pilares da Terra, quando há um cerco, há um castelo, eles descobrem que a estrutura do castelo, apesar da parede ser forte, embaixo você podia jogar banha de porco porque as palafites eram de madeira e ia ruir o castelo. Já foi jogado quando se vendeu a seguradora para, a gente chama, a enfiance, que foi uma vergonha e com o silêncio de muitos nossos companheiros. Isso é vergonhoso. Já jogaram a banha de porco debaixo da estrutura do castelo. Para vocês terem uma ideia, de 2004 a 2014, 1.877 empresas foram desnacionalizadas no Brasil. de 2010 para cá, 1.085, ou seja, 51% dessas empresas no governo Dilma. Então, nós estamos no underground porque, não, nós vamos defender o banco público, nós vamos defender o Brasil e tal, entregando o país. Operar um déficit, bilhões, as suas transações correntes. Está cobrindo com investimento direto. E, pasmem, sabem onde é que se investe mais nos investimentos diretos? Não da indústria. Os serviços financeiros, nos seguros. Então, eles estão vindo. E eles vão comer, a Previ também, vão comer o Banco do Brasil. O senador Requião, então, denunciou. Quando nós começamos o governo democrático popular, o Banco do Brasil tinha pouco mais de 6% de estrangeiros. agora tem 30% e ninguém explica por quê. Comprado com dinheiro emitido pelo senhor Obama para vir comprar as empresas nacionais. Então, nós estamos no underground. Alguém de nós está mentindo. Não dá mais para aceitar isso. De que lado estás? Vai acender uma vela para o diabo e outra para o outro? Para Deus? Então, nós vamos lá. Fora esses déficits, por exemplo, 2012 para 2013, o salto de compra de empresas de serviço financeiro foi de 1,9 para 4,8 bilhões de dólares. Que está cobrindo os déficits de conta corrente do Banco do Brasil. 51% quando a gente fala da Selic, a gente tem que lembrar que 20% delas estão na mão de fundos de pensão. E aí joga a nossa maior contradição. Vamos defender e ao mesmo tempo vamos esfolar. Qual a outra crítica que nós vamos fazer? Bom, e assim, a caixa econômica, eu estava vendo no valor econômico, ela deixará de investir 30 bilhões esse ano. 30 bilhões. Então, será a minha casa meu sonho. Porque eu até brinco que eu sou professor à noite quando dou aula sistema financeiro, melhor maneira de se cuidar ou guardar o papel da caixa econômica é o sloganzinho que eu uso. Só o amor constrói e a caixa financia. Não financiará mais. Isso terá um impacto. E nós vimos que não seria mexido em direito trabalhista, isso e aquilo está aí. Nós estamos sofrendo um golpe de Estado financeiro que os PIGs na Europa sofreram do sistema financeiro. Portugal, Irlanda, Inglaterra, Grécia, Espanha sofreram golpes de Estado tecnocráticos. Nós sofremos isso agora, gente. Então, nós temos que reagir. Não podemos personalizar na figura da presidente que eu acho que ela tem muito boa vontade. Só talvez ela não tenha sensibilidade política. Ela tem muito boa vontade, não acho que ela seja corrupta e tal, mas ela sofreu um golpe de Estado. está aí que ela entregou a terceirização política para o vampiro, para o vice-presidente, o Kondi Brácula, e o Leviano, esse senhor é representante do Bradesco, é o ministro da fazenda, é uma raposa cuidando do galinheiro. Bom, eu assim, só pediria, quando a gente for em debate, não falar mais a palavra turbulência. Turbulência dá a impressão de um Nepal, um terremoto que a gente não tem controle. O que acontece no sistema financeiro foi um roubo que hoje está centrado nos parais fiscais e são relações sociais, econômicas que produzem isso. Não existe turbulência, existe algo premeditado. Então, assim, concluindo, eles vão pegar a caixa assim, por uma questão simples, que o governo não tem mais o que entregar, já entregou o 664, o 665 e o 666 será isso. O símbolo da besta contra o povo brasileiro será essa submissão final ao capital financeiro, do qual esse governo não escapou porque ficou conciliando com quem não se concilia. Com o diabo só tem um negócio e a gente aprendeu com o Fausto, a alma. Só isso, quer dizer, para falar. Obrigado, Pablo. Tá bom. Perdão, Centro de Casa de Bancada de Manigá. Bom dia a todos. Olá, Veneri, deputado, parabéns pela iniciativa aqui, abrir essa casa para esse debate. Acho que nós temos que sonhar um pouquinho ainda. Ainda há tempo ainda, eu acho que o Brasil, acho que tem jeito ainda de a gente sonhar um pouquinho das entidades públicas e de qualidade. Porque vender uma entidade com uma caixa é fácil. É uma entidade respeitada, que dá lucro, o povo brasileiro todo tem alguma coisa vinculada a essa instituição, então é fácil de vender. Vender porcaria ninguém quer, comprar porcaria ninguém quer. Vender, comprar caixa, muita gente ia querer. O sistema financeiro está doido para fazer isso. Eu acho que essas iniciativas e a gente, nós sindicalistas temos papel, nós só sindicalistas não, nós sociedade brasileira temos o dever de levar às pessoas menos esclarecidas o papel da Caixa Econômica e também do Banco do Brasil das entidades públicas que são de qualidade, que é Copel aí, dentre outras. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem que o saneamento, a mobilidade, a habitação, e só pensa na Caixa Econômica da Habitação, não sabe o que ela tem por trás disso. Então, assim, nós temos que ter essa preocupação e mostrar, assim como já foi feito nesse primeiro, nesse primeiro momento que foi feito que todo mundo abraçou a Caixa, o papel nosso, as nossas cidades, não era mostrar porque nós estamos preocupados com o emprego de 100 mil pessoas. preocupados também, claro, que são vocês, perderiam o emprego, seriam sucateados, mas preocupados também com a empresa, a organização brasileira, o que associação? Esse é o nosso papel, colocar, assim, as empresas que são, realmente, públicas, são respeitadas, nós temos que mostrar para o Estado brasileiro que isso tem que ser mantido, tá? que não é só fazer a privatização que vai resolver o problema, resolve o problema para alguns. O que eu queria colocar aqui, a Rita colocou um dado ali, a questão de aumento dos 3 mil e poucos funcionários que estão, empregados que estão saindo da Caixa agora pelo lugar e que a reposição é de 2 mil, que nós temos outro papel importante aí, o acordo coletivo firmado em 2014, 2015, é para aumento, tá lá, mais 2 mil empregados, então, nosso dever, aí de sindicalistas, é cobrar da instituição que ela cumpra aquilo que ela assinou, porque, claro, nós tivemos algumas reuniões lá, eu acho que o, certamente teve, sim, que a reposição do IPA e aposentadorias, ela é obrigação dela fazer, e os 2 mil é para acréscimo, o nosso acordo era acréscimo, então, assim, isso aí, se a Caixa não cumprir, nós temos o dever de cobrar, porque isso está no acordo coletivo, foi assinado, é uma coisa a mais que nós pedimos, por quê? Para não sucatear o atendimento, porque não adianta ter uma instituição lá que é muito bonita, o atendimento é um juro melhor de sonhos, e que não tem pessoas lá com capacidade para dar aquele atendimento digno para a população brasileira. Obrigado a todos, parabéns pelo evento. Obrigado, obrigado, Adilson, companheiras, saudar a todos do plenário, saudar especialmente Eza, Tadeu, pela iniciativa, dizer que essa audiência, ela foi de uma qualidade absurda do ponto de vista de informações para a gente fazer o debate com a sociedade. E cada um que se manifestou nesse espaço nos coloca também um grande desafio de como aqueles que estão do lado da maioria consiga dizer para a maioria de que lado está. porque num país onde você tem a absoluta centralidade da capacidade de comunicação com os nossos brasileiros e brasileiras, nós que estamos querendo de alguma forma dividir a riqueza desse país com todos, somos acusados muitas vezes e condenados muitas vezes por tentar fazer o bem. a caixa e aí quando a gente vai ficando para o final as informações que a gente tem já foram compartilhadas, né Gladir? Gladir, lembrar aqui sindicatos bancários de Cascavel, na greve de 87 eu ajudei, ele era um menininho ainda, faz tempo, lá em Assis Chateaubriand, fazendo a primeira greve da minha vida desde pequeno com essa visão de participar porque a minha primeira baixinada era pela bolinha de ping-pong na escola. Então, eu trouxe aqui essa descontração para dizer o seguinte, há muito tempo a gente dialoga com a sociedade e a gente não consegue ainda oferecer para o país uma mídia democrática que dê oportunidade na grande massa de colocar o contraponto, de refletir sobre o que significa um banco público com a importância da caixa de cada um que de dois meses não quebrou como estatal que sustentou. A população só ouve que a Petrobras teve prejuízo. Agora, ninguém ouve que a Petrobras por estratégia de manutenção de emprego e desenvolvimento do país não supriu o preço dos combustíveis no sentido de fazer com que a economia continue girando. A direita raivosa não tolera que uma mãe receba R$ 80 para alimentar o seu filho e mandá-lo para a escola numa perspectiva de transformação pela educação? não consegue admitir isso? O ódio muitas vezes convence os nossos pares inclusive. E isso é muito difícil. Então, acho que todo o debate com esse conteúdo social que a gente transfere aonde é possível passa por um diálogo urgente de como que a gente interfere principalmente num processo de comunicação em massa que hoje está concentrado em três, quatro famílias poderosas deste país que desde a ditadura militar se sustenta, se financia e se alegra com o dinheiro do povo nessa concentração. Por último, quero dizer que mesmo sendo de banco privado e compreendendo a importância da Caixa, nós estivemos lá abraçando a Caixa Econômica Federal. Quero agora trazer um pouco a sardinha para o meu lado como funcionário do HSBC dizer o seguinte, esse banco ganhou do governo federal perto de seis bilhões porque tiraram tudo que não prestava na época do Bramerindos e entregaram um banco de graça para os ingleses. Ganharam nesse período legalmente declarado perto de quinze bilhões de lucros fora o que deve ter mandado escondido porque se manda dinheiro de brasileiro rico escondido para a Suíça consegue mandar resultado também escondido para não pagar o PPR dos trabalhadores no Brasil que era isso que acontecia. Iniciamos aqui já com a data marcada indicada por dia 3 uma resistência a qualquer negócio que se possa apontar para esse banco que o emprego dos trabalhadores brasileiros não sejam comprometidos. Quero contar com a ajuda de todos nessa luta também. Muito obrigado. Obrigado. Valdeci da GCEF e aí nós encerramos com a Valdeci e passar para fazer as considerações finais. Ok? Vamos lá. Obrigado, Valdeu. Bom, então, primeiramente em nome da GCEF apesar de a gente não estar compondo a mesa eu quero parabenizar essa organização toda deste movimento aqui cumprimentar o Tadeu assim cumprimentando todos os demais integrantes da mesa e Tadeu parabenizá-lo até faço questão de parabenizá-lo pela sua manutenção dos princípios que você tem. Então, eu já estou bancário há muito tempo e por volta várias eleições que nós tivemos aí a gente percebeu que você é um deputado parlamentar que tem os princípios e segue aqueles princípios. E não se como diz assim não se vende não muda e nós esperamos que você continue firmemente nessa tua posição porque a gente precisa cada vez mais de parlamentares e legisladores que mantenham os princípios. O Genésio comentou agora há pouco que nós perdemos a confiança nesse projeto que foi eleito eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala defendeu o projeto do governo pediu o voto e disse olha o Armírio Fraga foi lá deu uma declaração que vai privar a Caixa daí nós fizemos isso a gente pode até comentar que às vezes até o próprio Aécio perdeu a eleição por conta dessa declaração infeliz dele que a gente infelizmente depois teve essa notícia partindo do lado do nosso projeto que a gente escolheu então é uma palavra muito forte a gente se sentiu traído em relação a isso então eu faço coro aqui ao que o Genésio falou e falando em princípios eu quero dizer o seguinte que a FENAG que é a nossa federação da assistência dos gestores da Caixa e a GCEF que eu sou presidente do Paraná a gente também e a GCEF fé e já a FENAG a GCEF que eu tenho e eu tenho f unfair que eu tenho que eu tenho E eu tenho exa argentina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto